Estou aqui como representante da equipe de futebol americano da nossa cidade. Para mim hoje é um motivo de orgulho e orgulho imenso estar aqui, por dois motivos. Primeiro, por estar falando do sucesso que tem sido a nossa modalidade que é amadora, mas tudo que a gente tem conquistado pela nossa cidade. E o segundo, por estar aqui com vocês, no lugar onde meu tio, por muitos anos, esteve como vereador, né? Vereador Sérgio Camargo, falecido em 2007. Então, para mim é uma honra estar aqui falando, ele também já falou. E talvez muitos daqui não conheçam a história do futebol americano da nossa cidade, da nossa equipe. Alguns vereadores, como o vereador Júnior, o vereador Marinha, já tiveram uma proximidade maior conosco. E eu trouxe um vídeo que mostra um pouquinho da nossa última conquista, que foi o bicampeonato paulista, onde a gente venceu o Corinthians na final. Fala do Sampa Ball. O Sampa Ball é tipo um Super Bowl, aquele maior evento de esporte dos Estados Unidos, futebol americano, ele tem a sua versão pra lá de paulista. Vamos ver o Sampa Ball. Arquibancada cheia, torcida barulhentíssima. E no Brasileiro regido por maestro e tudo. É dia de decisão, amigo. Se os americanos têm o Super Bowl, aqui em São Paulo nós temos o Sampa Ball. É a final do campeonato paulista de futebol americano, que coloca frente a frente o Rio Preto, Weillers, contra o Corinthians, Steam Rollers. Jogo especial até no primeiro chute. Foi dado por Cairo Santos, brasileiro que joga na Liga Americana, no Tampa Bay Buccaneers. Uma grande honra, eu fiquei muito contente, emocionado, de ver que espetáculo aqui em São Paulo. A torcida realmente foi um show à parte. Vai Corinthians, Steam Rollers! Você é oficialmente a torcedora mais barulhenta que tem aqui hoje. Sou, com muito orgulho. Tem hoje de Rio Preto? Sim, saí umas quatro da manhã. Quanto tempo dá de Rio Preto pra cá? Sete horas, mais ou menos. Nossa senhora, não tá cansada ainda não? Imagina! O Corinthians gosta do campeonato paulista, né? Gosta, gosta. E eu espero que seja campeão de novo, aí já fica tetra, e ano que vem eu rumo ao penta, e mais um mundial pra gente, é isso. Vai Corinthians! Vai Corinthians, Steam Rollers! Olha o que você fez com a lata, você tá batendo com raiva aqui. Time! É pelo time, pelo coração do time! Acredita! Moça, você tá muito nervosa, moça. É meu time, é meu filho, é esses meninos que eu tenho como filho, eles são tudo lá. Pra que time você torce? Aqui no futebol americano, eu sou presidente, um dos fundadores do Rio Preto Maio, mas no futebol, você é corintiano. Hoje eu quero aqui massacrar o Corinthians. E com o jogo rolando, foi um massacre mesmo. O Wilders fazia seus touchdowns e não deixava o Corinthians chegar nem perto da endzone, a zona de pontuação. Você torce pra que time? Corinthians! Mas não tá muito bem, né? Não é, não tá. É, hoje tá complicado. A gente tá aprendendo a sofrer no esporte novo, né? Quanto tá o jogo? Tá 35 a 0. 35 a 0? 35 a 0. Acabou já. Corolê, já acabou. O Rio Preto Wilders conquistou o Sampa Ball 2019. Cara, muita felicidade. A gente veio batalhando desde o começo do ano pra essa vitória. Fala um pouquinho. O que você tá sentindo? Cara, sensação indescritível. A gente treinou tanto, sofreu tanto pra chegar até aqui, né? E nada mais merecido do que comemorar agora. Parabéns pro Vailers de Rio Preto. Pra nós foi um motivo de muita honra ter no Globo Esporte, né? A nível estadual. A nossa cidade ser parabenizada, né? O troféu que eu trago hoje aqui, né? Que representa a nossa conquista. Na verdade, ele começou a ser conquistado há muitos anos atrás. Ah, eu vou pedir pro Diego, nosso atleta, já trazer aqui. Então, esse troféu começou a ser conquistado em 2009, quando a gente brincava ainda e nem imaginava. Em 2012, a gente teve a oportunidade da Prefeitura, através da Secretaria de Esporte, iniciar um apoio à nossa modalidade, né? Mas já faz algum tempo hoje que a gente está sem apoio nenhum. Então, em 2015, a gente decidiu refazer toda a estrutura da nossa equipe, que era transformar em uma associação sem fins lucrativos, né? Eu, graças a Deus, tenho uma condição muito boa através da minha família. Nós decidimos que as pessoas que estariam ali na diretoria também não poderiam ter nenhum tipo de remuneração. E o objetivo sempre foi crescer o esporte. Então, a gente conseguiu o primeiro título nosso em 2017, quando a gente foi campeão estadual de uma liga que era um pouco mais fraca. E aí a gente foi convidado para a SPFL, que hoje é o único e o maior torneio estadual do Brasil, mais de 20 equipes. E nesse momento, quando a gente ganhou a primeira vez em 2017, a gente despertou uma pulga na nossa orelha, né? Que é, poxa, só campeonato? Será que é só isso que a gente vai fazer? E aí, pessoas conversando próximas. Nós temos médicos envolvidos na equipe, temos pessoas de todos os níveis sociais. E uma pessoa falou, meu, por que a gente não mexe com o projeto social? Vamos trabalhar com a base, vamos criar a cultura do futebol americano. E a gente começou a trabalhar essa cultura do futebol americano, começamos a desenvolver novas pessoas. E quando a gente fez uma reunião para definir metas, o que seria 2019, 2020, 2021, a gente pegou e refletiu. A gente está falando de montar um projeto social, mas hoje nós já somos um projeto social. Hoje eu tenho na equipe ex-viciados em drogas, eu tenho ex-presidiários, eu tenho bombeiro, eu tenho policial. Todo mundo lá é amador. A gente treina seis vezes na semana. O pessoal é casado, tem filhos, tem... Eles saem para treinar às 10 horas da noite, treinam até às 11h30. Pagam viagem do bolso, pagam inscrição de campeonato para o bolso, compram equipamento do bolso. E, no fim, o nosso orgulho é representar a cidade. Se vocês observarem na nossa camiseta, o nosso destaque central não é só a nossa logo, é a bandeira da cidade. A gente poderia pôr a bandeira do Brasil, a bandeira da Liga, ou não colocar nada, mas a gente ainda tem esse orgulho de representar a cidade nessa modalidade. E, com a ajuda da Márcia, com a Secretaria de Esportes, a gente conseguiu a concessão de uma área aqui na cidade, em campo, que a gente poderia construir nosso centro de treinamento, ou nosso projeto social, que é o nosso sonho, que é o projeto Toutidal do Futuro. Porém, o que está acontecendo? A gente manda a documentação para o Ministério de Esporte para conseguir leis de incentivo, tanto a estadual quanto a federal, esbarra em documentações, em especial a do local, porque a gente deveria ter uma concessão de, no mínimo, 10 anos. A concessão que a prefeitura fornece é um ano renovado. O segundo problema que a gente está esbarrando é que a própria área municipal não tem a escritura, não tem a documentação necessária. Então, a gente está tendo essa limitação. E o terceiro, claro, financeiro. A gente levantou o estudo que precisa de R$ 150 mil para colocar um gramado, para colocar uma grade, para colocar um vestiário. E aí, depois, futuramente, a gente construir nosso salão. Porque hoje a gente tem professoras aposentadas dispostas a dar reforço escolar. Nós temos nossos atletas que querem ensinar a modalidade. Nós temos americanos que estão no Brasil nos ajudando, que estão disponíveis a assinar aulas de inglês. E, como eu falei, hoje a gente já é um projeto social. Hoje a gente já tem transformado a vida de muita pessoa. E a gente gostaria de alcançar cada vez mais pessoas. Porque eu deixo para vocês aqui o desafio, que é nosso, mas que vocês podem anotar aí, que até 2021 o futebol americano já será a principal modalidade esportiva da nossa cidade. Hoje a gente já tem o maior público nos estádios, dá, em média, de 700 pessoas pagantes. Infelizmente, outras modalidades não conseguem pôr nem 100. Então, gostaria do apoio da casa. O prefeito Edinho Araújo já disse que vai montar uma comissão para estar avaliando o caso da área, junto com a vereadora Márcia Caldas, a secretaria de Esportes. E eu queria contar com o apoio dos senhores vereadores para que possam incentivar. O que a gente está pedindo aqui não é bolsa atleta, não é salário, não é nada. O que a gente está pedindo é só uma área. E a área que seja da prefeitura. Pode continuar no nome da prefeitura. A gente não tem problema com isso. Que fique para os munícipes. Mas que a gente conseguisse ter um espaço, pelo menos com o campo, para a gente conseguir utilizar. Porque hoje o espaço que a gente pegou não tem campo, não tem nada. Só tem a arquibancada, que é ali no Quinta das Paineiras. Então, agradeço o espaço novamente. Agradeço a vereadora Márcia Caldas mais uma vez. E conto com o apoio de vossas senhorias. Márcia Caldas. Márcia Caldas. Márcia Caldas. Márcia Caldas. Márcia Caldas. Márcia Caldas. Márcia Caldas.